João Ricardo Vieira conquista a etapa de Albuquerque e faz a maior nota da sua carreira na PBR Um fim de semana marcante na carreira do líder do ranking mundial Vamos ver o que aconteceu na etapa de Albuquerque Salve, salve, fãs do esporte, rodeio, fãs da PBR Eu sou Thiago Arantes, comentarista de rodeio e criador de conteúdo para vocês aqui no YouTube Está gostando dos vídeos? Deixe aqui a sua curtida, o seu comentário e inscreva-se no canal Hoje vamos falar da etapa de Albuquerque no Novo México Uma etapa que leva o nome do Time Ray, é o Time Ray Invitational Que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de março Três dias de competição e lá eles fizeram um formato diferente Aconteceram duas batalhas do 15-15, uma na sexta e uma no sábado E quem montava na batalha, os 15 que iriam na batalha, não montavam nos rounds normais Aconteceram dois rounds normais, dois rounds regulares na sexta e no sábado Então tinha a batalha do 15-15 e mais o round regular E nas duas batalhas do 15-15, o campeão foi o Dalton Castle Ele venceu a batalha na sexta, venceu a batalha no sábado Somou 118 pontos e hoje ele já é o sétimo no ranking mundial Já nos rounds regulares, na sexta e no sábado Os competidores estavam somando pontos para ficar entre os 20 melhores que montariam no domingo Destaque para o brasileiro Adriano Salgado que venceu um desses rounds parando no American Gangster Fazendo essa super montaria E aí no domingo, terceiro dia de competição Os 15 cowboys que montaram na batalha se juntaram com os 20 melhores dos dois rounds regulares E aí zeraram-se os pontos A partir daquele momento começava de fato o título da etapa de Albuquerque Os 35 cowboys montariam em um round e os 12 melhores avançariam para a final E nem teve 12 paradas, fizeram uma final com 11 Eu vou mostrar agora a montaria do Eduardo Aparecido Que foi o terceiro colocado dessa etapa Ele parou no round 1, caiu na final E o touro que ele montou no round número 1 Foi o mesmo que proporcionou 92 pontos para o Sam Waddle É, 92 pontos nesse pretão chifrudo E vocês viram a montaria agora do Eduardo Foi a primeira vez que esse touro pulou na PBR e já deu 92 Vamos ver a montaria do Eduardo Aparecido E aí vai o Eduardo Aparecido no High Thai Blues Em cima da sua mão, aí ele é especialista É, olha como o Eduardo coloca o corpo para dentro Ele inclina o suficiente Nem muito, nem menos Dosou certos movimentos Esse touro aí deu 92 na fase classificadora Eu não sei não, eu acho que pela primeira vez que ele pulou Talvez se impressionaram demais com ele 88,50 para Eduardo Aparecido Que fica na terceira colocação Repetiu a colocação que ele ficou lá em Kansas City Isso é importante Pontos na tabela e dinheiro no bolso E agora eu vou mostrar o grande duelo O grande embate dessa etapa Que ficou entre o João Ricardo Vieira e o Deyler Swieringen Respectivamente o líder e o vice-líder do ranking mundial O Deyler já chegou a liderar o ranking nesse campeonato O João Ricardo foi lá e recuperou a liderança E na etapa os dois brigaram com super montarias Todas elas acima de 90 pontos E o João Ricardo Vieira conquistou a maior nota da sua carreira na PBR Mas antes eu vou mostrar as montarias do round número 1 Tanto do João quanto do Deyler Swieringen Vamos lá então Domingo, round número 1 Deyler Swieringen A bordo de Bubadi Esse touro roda sempre para a esquerda É o Manebu, é o touro do dinheiro É, mas o Deyler não estava confiando muito nele não Só abriu a perna para escurear no final dos 8 segundos E eu gosto muito de ver o posicionamento desse cara Ele monta com o bico da bota um pouco mais aberto Cravando no joelho E da cintura para cima Um controle absoluto do seu corpo e do braço livre O braço livre dele está sempre curvado Ele está olhando onde o braço dele está 90.25 É, olha só como que no sétimo segundo ele abre a perna para espurear Mostrando que tem competência e habilidades em cima do touro Não deu tempo nem de desamarrar a mão da corda Está em uma boa fase o Deyler E aí vamos com o João Ricardo Vieira Cat check é o nome do touro Em cima da mão Aí é da sopa para o azar O João dificilmente vai ao chão Desceu em cima das botas para receber a nota E olha que arena curtinha Essa de Albuquerque Acho que é uma quadra de basquete aí E o João enterrou bem Olha como é que ele coloca o corpo Como eu falo O cara que é experiente Dá a cintura para cima Ele fica um pouco mais reto E só inclina o corpo necessário Para entrar no pivô central do giro E a perna de fora ele abre Mostrando que é equilibrista sobre o touro 90.50 Venceu o round número 1 E agora vamos para a disputa final Começando com o Deyler Swinigin A bordo do I'm Legit 2 Ele já parou nesse touro há dois anos atrás Já abriu a perna para expor e vem mais uma parada Estouro gira sempre para a esquerda É outro Manebu é o touro do dinheiro A galera agora acertou o time certo do I'm Legit 2 E volto a repetir O posicionamento do Deyler em cima do touro É algo para se analisar Dificilmente o touro puxa ele para frente Ou arranca ele para trás Ele está sempre bem calçado Olha como é que o touro já vem girando na esquerda E a pontuação do Deyler 48.25 Total de 93 pontos Olha como é que ele se expõe Ele abre a perna Ele monta certo Parece que a cabeça dele O tronco dele está se movimentando junto com a frente do touro Ele está ali comemorando Porque por enquanto ele é o líder Mas aí vem João Ricardo Vieira Montando o UPA O encontro que todos gostariam de ver Escoeciando a corda da ligeira Para a esquerda No finalzinho Troca de direção E o João completa os 8 segundos com tranquilidade Quer dizer, tranquilidade é o que ele passa Porque não é fácil parar nesse touro não Mas é um touro que casou muito bem com o estilo do João Ricardo Vieira Que monta mais sentado Mais técnico, mais bem posicionado Não se expondo tanto ao touro Não dando chance do touro tirar ele Ele monta muito fechado Essa é a característica do João Que atinge 94.25 e é o campeão de Albuquerque Duas semanas seguidas faturando uma etapa da On List de Bicho Vai ampliar a distância no ranking mundial E observem um replay O primeiro pulo UPA escoeceia Aí a corda fica ali nas patas Não sei se atrapalhou ele ou não Porque ele já não mais escoeceia no giro E ele pega impulso no sétimo segundo Para inverter Mas o João já tinha cobrido ele Parabéns ao Jay Harvey É e foi uma escolha muito acertada Porque olha a diferença do João para o Daylor 1.50 É ele precisava de um touro para fazer a diferença E ele fatura 63 mil dólares Tivemos ainda Eduardo Aparecido em terceiro Luciano de Castro em sexto José Vitor Leme em sétimo E Denner Barbosa o décimo primeiro Quanto ao ranking mundial João Ricardo Vieira segue líder Distante 96.34 do segundo colocado Que é o Daylor Swieringen Em terceiro O brasileiro Maurício Moreira Confira o ranking completo No site da PBR.com Rapaz foi bonito de ver essa competição Foi bonito de ver essa disputa O formato ficou um pouco diferente Mas foram muitos pontos distribuídos Isso que foi importante O Dalton como eu falei Pulou para a sétima posição Maurício Gula Moreira é o terceiro E essa briga do João Ricardo Com o Daylor Swieringen Faz lembrar um pouco A disputa do José Vitor Leme Com o Jazz Lockwood Então vai ser uma disputa muito bacana Já já nós conheceremos O campeão mundial da temporada Fiquem ligados aqui no canal Que você não perde nenhum detalhe E assista também ao vivo As etapas através do Facebook Da PBR Brasil Muita gente pergunta Onde está passando É no Facebook da PBR Brasil Eu vou ficando por aqui E eu te vejo no próximo vídeo Não perca a próxima etapa Que será lá de Silfoss Eu te vejo em breve Eu te vejo em breve Eu te vejo em breve